E agora eu venho falar de um espaço especial, o Espaço Cidade Jardim. Tenho falado pra você desse espaço maravilhoso que gravamos no programa Temperando Papo. E hoje eu vou reforçar, é local certo para o seu evento, seja ele um evento corporativo ou social. Aqui no Espaço Cidade Jardim, você encontra uma infraestrutura de imobiliário e decoração imponente com tapetes escultados. Gente, é um espaço privativo, elegante e requintado. Sem falar que está localizado e tem como cenário a ponte estalhada. Aqui na Zona Sul de São Paulo, Zona Nobre, o time de recepção, tanto no prédio como aqui no terceiro andar, é incrível. Estacionamento e segurança, enfim. Antes de fechar o local do seu evento, entre em contato com o Espaço Cidade Jardim, através do Espaço Cidade Jardim, o local certo para o seu evento. Gente, eles têm mais de 20 anos de carreira no funk. Em 2020, decidiram migrar para o Piseiro. São dois amigos, sucesso nacional. Eu quero chamar aqui, já chama todo mundo que está aí para a sua casa, aí na sua casa, levanta todo mundo. Por quê? Porque tem aqui os brutos do Piseiro, que já entra cantando Embriagados de Jamel. Seu bumbum mirou para o céu, embriagado na garrafa de Jamel. Seu bumbum mirou para o céu, embriagado na garrafa de Jamel. A Janaína já ficou louca, é no Piseiro dançando a noite toda. A Janaína já ficou louca, é no Piseiro dançando a noite toda. Eu sou barreiro, eu sou barreiro, vem tomar uma com os brutos do Piseiro. Eu sou barreiro, eu sou barreiro, vem tomar uma com os brutos do Piseiro. Seu bumbum mirou para o céu, embriagado na garrafa de Jamel. Seu bumbum mirou para o céu, embriagado na garrafa de Jamel. A Janaína já ficou louca, é no Piseiro dançando a noite toda. A Janaína já ficou louca, é no Piseiro dançando a noite toda. É o salinho mais charmoso do Brasil, tem que respeitar. Já que mandou me chamar, bora com os brutos do Piseiro. A cachaça é da boa e dominou o Brasil inteiro. Com os brutos do Piseiro, ela joga o bumbum para o céu. Me dominou com a garrafa de Jamel, vá. Seu bumbum mirou para o céu, embriagado na garrafa de Jamel. Seu bumbum mirou para o céu, embriagado na garrafa de Jamel. A Janaína já ficou louca, é no Piseiro dançando a noite toda. A Janaína já ficou louca, é no Piseiro dançando a noite toda. Ela ficou louca, bateu o desespero, tá tipo o bar com os brutos do Piseiro. Ela ficou louca, bateu o desespero, tá tipo o bar com os brutos do Piseiro. Seu bumbum mirou para o céu, embriagado na garrafa de Jamel. Seu bumbum mirou para o céu, embriagado na garrafa de Jamel. A Janaína já ficou louca, é no Piseiro dançando a noite toda. A Janaína já ficou louca, é no Piseiro dançando a noite toda. Esse é top, é os brutos do Piseiro. Naquele pique, naquele plá, é mais uma da poderosa. É a avalanche digital, a poderosa de São Paulo. É top de lá. Mandou me chamar, Padu? Claudinho, Edu, gente. Bom demais. Gente, eu amei esse negócio, que isso? Seu bumbum mirou para o céu, embriagado na garrafa. Gente, eu quero ter esse hit aqui no meu cérebro o dia todo, porque você vai que vai, né? Energia, energia positiva, né, Padu? Gostoso demais, gente. Top demais. Opa, gostei de vocês estarem aqui, hein? Pô, satisfação enorme nossa, né? Estar aqui presente no seu programa aqui. Prazer é todo nosso. Dois amigos, gente, que eram do universo do funk, que faziam sucesso no funk. E aí, vocês foram para o Piseiro por quê? Pegada boa também, porque funk também é gostoso, né? Na verdade, primeiramente, muito obrigado pelo espaço cedido. É com muito prazer que a gente está aqui hoje. E, na verdade, não foi que a gente caiu, né, no Piseiro. Eu acho que o Piseiro já estava no sangue, já estava na veia. Eu sou filho de sertanejo, somos do sertanejo, antes de tudo, né? Ah, é, eu sou caipira também. Eu gosto. Filho de mineiro, né? Filho de mineiro, pernambucano, deu isso aí. Dá isso, dá Piseiro. Dá Piseiro. E aí, o que acontece? Na pandemia, a gente teve que se reinventar. Até porque a idade chega cheia de cabelo branco aqui, né, gente? Então, a gente está velho para fazer funk, né? E eu falei, o funk já não aceita mais nós, não, Padu. Aí, eu tenho estúdio, né? Antes de tudo, eu sou produtor, sou radialista. E aí, eu lá na produção, eu falei assim, começou a chegar muito piseiro na produção da rádio. Eu falei, poxa, esse ritmo é legal. É gostoso, envolvente, né? Eu falei, eu acho que eu vou inventar alguma coisa, Padu. Vamos fazer alguma coisa aí. Ele ficou meio assim. Ele não queria provar muito, não. De início, ele não queria. Não, não. Aí, ele falou, não, o funk, não. E o funk, ele estava meio ligadão no funk. Só que aí, eu fiz a música, produzi, que foi a culpa da cachaça. Foi a primeira, eu falei, Padu, vem no estúdio, que tem alguma coisa aqui para você ver aqui, bicho. Acho que vai dar certo isso aqui. Vai rolar nós dois aqui na parada. Vai dar certo. Vai, vai, vai. Porque sempre deu certo, né, a nossa parceria, né? Sim, sim, sim. É uma parceria que a gente nunca nem brigou. Quantos anos vocês estão juntos? Ah, já tem um tempão, hein, Padu. Temos 20, né? Porque a carreira, desde o grupo Funk Fest, né? Que tinha ninja no funk, aquela proibida. Vocês nunca brigaram? Nunca tivemos briga. Nunca tivemos. Graças a Deus, nosso Jesus. Não é uma discussão? Nunca. Não teve. Nem vamos beber o Jamel lá. Não tem, porque a gente grita, né? Jamel é... É sempre tudo muito bom. Não é fazendo merchandising aqui, não, mas é top, né? Patrocina nós que a gente faz. A mulher é meio braba, né? Ela entrega o caminhão de cachaça, né? Jamel. Vamos cantar uma palhinha dessa música que fez o maior sucesso, Culpa da Cachaça? FDS tá chegando, eu vou tocar no paredão Eu pego as novinha pra não me deixar na mão Eis é o cacete, rato alto de mão A cintura dela, ô noz em rosca no salão Ela gosta de vaqueiro, de bota e chapelão Vamos levantar poeira, bora tomar um pigão Minha rai-look já tá lotada, sente só o pancadão Por empinar a rabeta montada no arazão Isso é tudo culpa dela, bora tomar mais cachaça Isso é tudo culpa dela, bora tomar cachaça É verdade, né? Isso é verdade Brigou com a mulher, só ia tomar cachaça Tem motivo pra beber, né? Ah, nós tomamos uma Isso é obrigado, vou com as cabeças E se tá feliz, bebe também Também E vou pro baile dançar a noite toda com o Bruto do Piseiro Valendo Junto com o Bruto do Piseiro Junto com o Bruto do Piseiro, fazendo o maior sucesso Gente, vocês já começaram a temporada de shows aqui, tá tudo ok A agenda tá cheia A agenda cheia pra galera ir no show de vocês Estamos sem dormir até, né? É uma correria dramática Voltou, voltou com tudo Na verdade, a gente não esperava que teria essa aceitação legal, né? E aí a gente tá aproveitando a oportunidade Todo mundo dançou aqui com vocês, rapaz É que, na verdade, assim Quando você tá começando um projeto novo Você não sabe porque quem, na verdade, aprova isso é o público É, quem manda são eles ali, ó É eles aí, ó Vamos dançar mais aqui? Porque a próxima... Ah, novinha do Pico Os agrupóis do Brasil Os brutos do Piseiro Vem com os brutos do Piseiro Essa é pra explodir no verão, hein, Padu? Mandou me chamar, Padu Aquele pique A doutora do Pico Vira aí com nós Oh, novinha do Pico O baile é de vaqueiro Você é a sensação Os brutos do Piseiro Levantando o poeirão O baile é de vaqueiro Você é a sensação Os brutos do Piseiro Balançando a multidão Oh, novinha Seu bumbum é muito chique Cê tá doidinha Pra passar a mão no meu Pix Oh, novinha Seu bumbum é muito chique Cê tá doidinha Pra passar a mão no meu Pix É o salinho mais famoso do Brasil Tora no paredão, hein Postou no Close Friends Aquela foto sensual O meu Pix Tá feito Que foto Fenomenal Postou no Close Friends Aquela foto Sensual O meu Pix Tá feito Que foto Fenomenal Oh, novinha Seu bumbum é muito chique Cê tá doidinha Pra passar a mão no meu Pix Oh, novinha Seu bumbum é muito chique Cê tá doidinha Pra passar a mão no meu Pix Oh, novinha Seu bumbum é muito chique Cê tá doidinha Pra passar a mão no meu Pix Oh, novinha Seu bumbum é muito chique Cê tá doidinha Pra passar a mão no meu Pix Oh, Flávio Flávio Carvalho Essa é mais uma Dos frutos do Miseiro Bora, Badu Essa é a tua voz no Brasil É mais uma Da poderosa Avalanche Digital Oba Ei, estou aguardando O seu Pix Adorei Cadê o Pix, Brasil? Não, cadê o Pix? Novinha Seu bumbum é muito chique Tá doidinha Pra passar a mão no meu Pix Gente Vocês são demais Amei Que animação Que gostoso A gente precisa desse ritmo, né? Envolvente Sim, sim A animação E bora lá Os brutos do Piseiro Pra você que quiser entrar em contato Com eles Contatos pra shows Ou você que quer ir Até o show dele Passar a mão no Pix Lá da garotada Opa, Badu Bora lá Meu Deus do céu Que é tão bonito Que as mulheres Põem as fotos Num lugar bonito E quando chega Tá atrás de uma favela E quando chega Já tomado, né? Gente Esse é um palhaço Que pessoal Chegou aqui Toma Chegou aqui Toma Toma de novo Essa é a próxima, hein? Eu queria tomar O espaço de vocês aqui Me conta, me conta Eu tenho uma série De agradecimentos aqui Claro A doutora do Piseiro Doutora Dani Nicolete Nossa empresária Vladimir Carvalho Grande Vladimir O grande investidor A Dani tá aqui Um beijo muito especial pra você Ela tá filmando o Pix ali Vocês tão fazendo Pix pra Dani? Olha Eu acho que ela tá fazendo mais Pix pra gente Que a outra da nossa É, porque Então, em outro Eu queria lembrar aqui Uma coisa aqui Toma aí Ela canta ao contrário Oh, novinho Seu bumbum Dá muito É, o contrário Eu também Tá invertendo aí, viu? Esse daqui Só vai no bumbum, né? Tem algum problema Ele fica com medo Eu tô aqui Aproveitando o seu espaço Aqui no seu programa Tá? Homenagear Um parceiro nosso De composição A maioria das músicas Do Bruto Piseiro E se foi esses dias Que é o irmão dele O irmão E o grande apoiador Com o Dani Nicoletti Com o Edmica Alessandro Chacal Grande Chacal Que Deus do céu Isso aí Ficou uma homenagem pra ele aí Agradecendo o seu espaço aí Aproveitando essa energia aqui, né? Exatamente Contente que ele Se foi, deixou o mundo mais feliz Muito feliz Com várias composições Bruto Piseiro Um mundo mais feliz Parabéns, meninos Passa contato pra shows Quem quiser levar é muito fácil Nossa sensibilidade Antes de tudo, tá? Porque não deve estar sendo fácil Irmão de todos nós Eles A gente sentiu muito aqui A gente ia gravar o nosso especial Aí até cancelamos tudo Tudo pronto Mas agora vai acontecer Agora em breve Graças a Deus Energia e amor com você Por tudo que você faz por nós Já fez aqui, viu? Né, gente? Nu! 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 Bom, pra quem quiser levar o show É muito fácil É o 970747133 Tá aí no GC Os brutos do Piseiro Vá no show, sim O telefone tá aqui no GC Muito obrigada, Edu Muito obrigada, Claudinho Sucesso pra vocês Uma satisfação enorme E agora a gente continua com música aqui Banda temperando o som Desde os primórdios até hoje em dia O homem ainda faz o que o macaco fazia Eu não trabalhava Eu não sabia Que o homem criava E também destruía Homem primata Capitalismo selvagem Homem primata Capitalismo selvagem Homem primata Tchau, tchau Bom dia Tchau, tchau Então Feira